Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá completando um mês desde o último vídeo que eu postei aqui no meu canal Eu não costumo ficar tanto tempo assim sem postar Mas uma série de fatores acabou me fazendo a esse tempo Um deles, o principal na verdade, foi decidir o futuro do canal Então, como eu tinha falado nesse vídeo aqui O canal não tava tendo muitos acessos E aí eu comecei a pesquisar, a pedir feedback pra alguns amigos e tal Sobre o que tava errado, né E eu acabei encontrando algumas pequenas coisas assim Que eu acho que vai ser legal mudar E é por isso que agora eu vou chamar essa nova fase, segunda fase do canal Então, depois de pensar bastante e trocar ideia com alguns amigos, como eu tinha falado E pedindo, principalmente pedindo feedback sobre o que poderia ser melhorado aqui no canal Eu descobri que pra um vídeo fazer sucesso Pra ter bastante views, pra ter bastante likes Tem alguns tipos específicos de vídeo que são mais propensos a ganhar esse tipo de destaque, né E isso não só pelo fato de que o YouTube acaba priorizando esses vídeos Mas principalmente porque os usuários preferem isso, né Mas o que eu tenho visto é que esse tipo de vídeo Geralmente, por exemplo, tem uma galera de youtubers fazendo vídeos sobre tags, fazendo sobre challenges Fazendo de pegadinha Esse tipo de coisa Geralmente envolvendo um pouco mais de humor Não era exatamente o que eu queria fazer pro canal, né Acho que tem que ter uma pitada de humor, assim Todo mundo gosta de vídeo, né Que seja também uma forma de entretenimento Mas o canal também tem essa proposta de ser algo informativo, ser alguma coisa útil, né Acho que se você faz uma tag, sei lá, listando, sei lá, dez perguntas Aí a primeira pergunta, o que você fez hoje? Segunda, qual que é a coisa que você gosta? Ah, não, tipo... Eu acho muito inútil Não é o tipo de vídeo que eu gosto de assistir E também não é o tipo de conteúdo que eu quero produzir Então eu vou tentar equilibrar, assim Fazer algumas coisas legais Mas também fazer o tipo de coisa que eu gosto, né Principalmente Vídeos sobre Austrália Vídeos sobre tecnologia Coisas que eu gosto de assistir Que às vezes eu acho que falta Uma coisa mais com opinião Alguém comentando Enfim, eu vou tentar fazer com que os vídeos fiquem mais interessantes Outra coisa É que eu não faço esse canal pra ganhar dinheiro Seria bom se eu ganhasse dinheiro Mas eu não ganho Só pra vocês terem uma ideia Eu comecei a gravar vídeos em fevereiro Então são seis meses já E eu já ganhei em torno de sete dólares Pra quem não sabe O YouTube paga uma parcela Das propagandas que são anunciadas nos vídeos Uma pequena porcentagem Uma minúscula porcentagem vai Pra quem produz o vídeo Pra quem produz os conteúdos do YouTube E até hoje eu ganhei cerca de sete dólares Se você dividir sete dólares por seis meses Dá tipo um dólar praticamente Ou seja, não dá pra nada, né Só o tempo de escrever o roteiro De preparar o tripé A câmera Preparar o ambiente aqui Edição Pós-produção Fazer o upload Divulgação e tudo Meu, é muito, muito tempo Pra valer tipo um dólar por mês Então, de verdade Não faço pela grana Eu faço porque eu realmente curto fazer vídeos aqui Quero continuar fazendo, né Quando eu tava pensando nessa segunda fase Eu não sabia se ia continuar ou não Mas não é só pela grana, sabe Não é só pra ficar popular e tal Eu quero, sinceramente Eu quero que o canal às vezes eu crescer Mas desde que eu continue produzindo conteúdo Que tem algumas pessoas que gostem Desse tipo de conteúdo Pra mim já Eu já tô satisfeito Bom, eu gostaria de agradecer a minha esposa Lini Ela tem me motivado bastante A continuar com o canal Ela às vezes me ajuda Participando dos vídeos e tal E eu acho que na segunda fase Ela vai acabar aparecendo mais Eu vou convidar mais dela Vamos ver se ela topa Gostaria de agradecer também ao Jorginho E aos outros amigos que postaram No vídeo anterior Que é aquele que eu coloquei aqui agora há pouco E teve bastante feedback interessante No sentido de que as pessoas Puderam falar Olha, eu gosto disso aqui Mas eu não gosto daquilo ali E aí eu fui vendo Fui fazendo uma média O que era um consenso geral E eu acho que Eu cheguei a uma solução bem bacana Em relação a quais mudanças Eu vou ter que fazer Mas principalmente Eu gostaria de agradecer ao Fernando Um amigo de longa data Ele já teve canal no YouTube Ele assistiu Rasa Lenda Ele foi a pessoa que mais me motivou A continuar E ele Ele basicamente escreveu uma lista Com várias coisas assim Tipo, cara Você devia fazer isso aqui Não aquilo Isso aqui tá legal Isso aqui não tá E a gente discutiu bastante O que é legal No YouTube O que não é A gente assistiu vários vídeos A gente leu bastante Sobre o assunto Enfim E ele me deu uma puta força Então Obrigado, Fernando Mas enfim O que que vai mudar Bom Os vídeos vão ser um pouco mais curtos Eu vou tentar ao máximo Não passar de 5 minutos Porque eu sei que é um saco Este vídeo muito grande Ninguém gosta Eu mesmo não gosto Então eu vou tentar Ser o mais sucinto possível Não enrolar Eu vou tentar dar um ritmo mais legal Também para os vídeos Para não ficar tão monótono Para ter um pouquinho mais de humor E tal Como eu já falei Eu vou tentar fazer mais vídeos Sobre a vida aqui na Austrália Mostrando o dia a dia O que que tem de diferente aqui O que que tem de legal O que que tem de ruim Se a gente tiver interesse Em vir pra cá Ou mesmo só por necessidade Outra coisa é que Daqui a dois meses Eu tô indo pro Brasil E eu vou fazer vídeo Sobre a viagem toda O meu voo De 35 horas Não, Deus Não, Deus Por favor, não 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 Vídeo de quando eu chegar lá Vídeo de quando eu encontrar com os amigos Vídeo de quando eu encontrar com os amigos Vídeo de quando eu encontrar com os amigos Se eles toparem Vou tentar fazer vários vídeos lá Acho que vai ser Acho que vai ser legal Ou não Acho que vai Então é isso galera Valeu por ter assistido esse vídeo Eu quero ainda pedir mais um favor pra vocês Pra você ir aqui embaixo nesse vídeo Lá no campinho de comentário Coloca lá o tipo de vídeo E o tipo de assunto Que você espera Dessa segunda fase do canal E eu vou tentar Ouvir o máximo que eu puder Desses comentários Que vocês deixarem aí Beleza? Valeu mesmo Ah, não esquece de dar joinha aqui Porque isso me ajuda pra caramba Se inscreve no canal Agora eu vou voltar ao ritmo De postar um vídeo toda semana Ou talvez até mais de um por semana Então se inscreve aqui Pra você ficar atualizado E receber todos os novos vídeos Eu tô deixando um link de um vídeo aqui É um vídeo que fala sobre Como mudança é legal De fazer Clica aí pra assistir Acho que você vai gostar E é isso Valeu galera Até a próxima Tchau Tchau Tchau